Fala rapaziada, beleza? Ouve que serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Pixelmon Dark Eu sei que eu fiquei 3 dias sem postar galera Mas é porque o Youtube velho, não sei lá, parece que ele não tá entregando os vídeos de Pixelmon pra vocês Ou vocês não estão curtindo muito galera Então meu, se você quer que a série continue meu Por favor, deixa o seu like agora no vídeo Que se você não deixar o like e não mandar pra 3 amigos seus galerinha A série não vai continuar, vocês estão ouvindo? Porque meu, vocês tem que apoiar a série também galerinha Porque meu, sei lá, não sei se é o Youtube ou vocês que não estão curtindo Então meu, vamos tentar chegar aos 10 mil likes pra série continuar Pode ser 10 mil likes e a série continue Senão ela vai parar por aqui ó, parar por aqui Então deixa o like, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu avô, pra sua avó Pra todo mundo que você conhece, beleza? Pra série continuar, beleza? Beleza, 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 beleza? E é isso aí galerinha, então mano, arrebenta o botão de gostei Se inscreve no canal aqui embaixo se você não for inscrito, mano Porque quando você não se inscreve, não ativa o sininho e não deixa o like galera O Youtube meio que entende que você não quer ver os vídeos, entendeu? Então meu, faz isso galerinha, não custa nada pra você E me ajuda muito, e você sempre vai receber os vídeos na sua box, tá ligado? Então mano, faz isso porque é muito importante, beleza? Então vamos lá, continuar aqui Então mano, já sabe né galerinha, se não deixarem o like a série não vai continuar Então mano, já sabe, já estão ligados, já estão ligados O aviso foi dado, né? Então vamos lá galerinha, começar aqui E vamos colocar a nossa primeira plaquinha no nosso cantinho dos inscritos, né galerinha? Então se você quer aparecer aqui, né, se você quer um salve, um abraço, um beijo Mano, comenta aí embaixo, Wolf, eu deixei o like, deixa o like e se inscreve no canal, demorou? Então vamos lá, o primeiro nome aqui, deixa eu pegar o meu celular que é onde eu anoto os nomes, né Deixa eu tomar um golinho de café porque eu amo café Vamos lá, é, o primeiro aqui é o PH Dante PH Dante, então um salve pra você meu querido Tamo juntão, muito obrigado por apoiar o canal, PH Dante, tamo junto E é nóis, moleque, é nóis Vamos lá, passando aqui, vamos lá O próximo aqui é o Izinho Bispo O Izinho Bispo O Izinho Bispo O Izinho Bispo, beleza Um salve pra você aí, o Izinho Bispo Tamo junto e é nóis Vamos lá, o próximo, o último aqui é o Senhor Dragon Hunter Então um salve pra você, mano Já que eu fiquei três de repostar, eu vou fazer mais três aqui galerinha, vai Mais três salves aqui, vamos lá O próximo aqui é o Low Craft O Low Craft Então um salve pra você meu querido, tamo junto É nóis também Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O próximo aqui é a Laquinha Uzumaki Laquinha Uzumaki Um beijo pra você Laquinha Uzumaki Tamo junto e gostei desse sobrenome, hein O Uzumaki é fera O Uzumaki é fera, mano E o último aqui é o Renzo Renzo Gabriel Opa, Gabriel Lima Então um salve pra você meu querido Então galera, se quiser aparecer aqui, a gente sabe Rebenta o botão de gostei E se inscreve aí no canal, demorou galera? Bom, antes de começar a falar o que eu quero fazer aqui nesse episódio galerinha Eu queria trocar uma ideia aqui com vocês, beleza? Bom, seguinte Eu tô pensando galera, seriamente Tipo assim, pra quem não sabe, eu tinha uma loja do canal que vendia camiseta e tudo mais, tá ligado? E eu tô pensando, velho, em voltar com essa loja, sei lá Com camisa de Pokémon, tá ligado? Sei lá, uma camisa do Mega Mewtwo Uma camisa do Exinho, tá ligado? Camisas temáticas do canal, tá ligado? Da série que já teve no canal Das séries que tem no canal Camisa do Saruto, camisa do Boruto Do Boruto e a Sarada, tá ligado? Então mano, sei lá se fosse tipo assim Uma faixa de preço legal, mano Uma faixa de preço, tipo, acessível pra todo mundo Vocês comprariam essas camisas? Então se você compraria, mano Digita 1, beleza? Digita 1 aí nos comentários Demorou, galera? Que mano, eu tô pensando seriamente em voltar com essa loja Muito fera E além disso, mano Vai vender mais coisas Tipo, caneca de anime É... Dentro da fé Fazer tipo, boné de anime É... Mano É... Item de colecionador de anime, tá ligado? Tudo relacionado a anime nessa loja Então mano, vai ser uma loja muito louca Mas eu preciso saber de vocês Se vocês realmente comprariam Se fosse um preço legal pra todo mundo Vocês comprariam, mano Deixem aqui nos comentários Que eu quero ler todos os comentários, beleza? E mais uma coisa, galera Eu tô pensando seriamente, mano Em gravar alguns daily vlogs, mano Se você quer gravar daily vlogs Comenta aí também, mano Comenta 1 da loja E comenta 3, mano Da... De vlogs Quer ver daily vlogs, mano? No meu dia a dia Eu mexendo no meu carro Porque você não sabe eu tenho um carro, tá ligado? Eu vou trocar de carro daqui uns dias Mano, mexendo no meu carro, né? Indo fazer minhas coisas É... Sei lá Indo fazendo minhas coisas Indo no meu dia a dia, tá ligado? Então se você quer que comenta aí 3 e pra loja comenta 1 Demorou? Então é isso aí Vamos lá então pro que interessa Que vocês querem saber de Pokémon, né? Vocês querem saber de Pokémon, né? Bom Já que eu fiquei 3 dias, galera Sem postar o Pixelmon Eu fiquei jogando, tá ligado? Eu fiquei jogando Fiquei minerando Peguei bastante coisa, tá ligado? E mano Eu fiz muita look Pixelmon, mano Por que eu fiz tanta... Por que o meu cantinho tá aberto? Por que o meu cantinho... Por que o meu baú secreto tá aberto? Meu Deus Será que alguém roubou? Não, não, não Ufa, velho Caraca, eu achei que tinha alguém roubado já, mano Sério Eu já ia entrar em choque aqui, mano Sério Bom E o que eu fiz? Eu fiz muita look Pixelmon, galera Fiz muita look Pixelmon mesmo E mano Agora A gente vai fazer muita look Pixelmon de sorte Porque Eu tenho duas Master Ball, tá ligado? Então se vier um Raikwaza Ou um Mewtwo Eu vou capturar Com a Master Ball mesmo E eu não quero saber, beleza? Então vamos lá Já que uma dá 30 Se eu fizesse assim, ó Vai dar 100, né? Nossa Eita Lasqueira Fiz caquinha Fiz caquinha Fiz caquinha Pera aí Deixa eu pegar isso daqui Beleza? Deixa eu aqui de volta Beleza Olha o que eu vou fazer Vou pegar isso daqui E vou fazer todas 100% Mano Não quero saber 100 100 100 Mano Todas vão ser 100, velho Beleza, galerinha Já fiz todas aqui, mano E vamos lá, então Abrir essas look Pixelmon Porque eu quero ver O que vai vir delas, mano Eu espero que venha realmente Um Mewtwo, mano Ou um High Quad Eu sei que o Trevor tem um High Quad Vocês me falaram muito E, meu Vocês estão falando muito As minhas coisas pra galera, velho Vamos parar de falar, galerinha Vamos parar de falar Vamos parar de falar Não é legal falar Não é legal falar Ah, deu um lag Deu lag Deu lag Deu lag Deu lag Deu lag Beleza Vamos lá, então Eita É um Magstelix? Nossa É um Magstelix Shine? Sério? Olha o tamanho desse bicho Acertei? Não, errei, mano Não Ó, Stelix Shine, velho Que louco, mano Que louco, mano Nossa, ele rebentou O meu Silvio Nossa, ele rebentou O meu Silvio Nossa, que filha da mãe Beleza Falou Falou Vamos pegar isso aqui Elytra Isso aqui é pra evoluir O coisa Eu não vou pegar a pedra de Mega Evolução dele, mano Porque Eu não vou ter um Stelix no meu time, tá ligado? Então não tem porquê ficar pegando E deixando muita pedra de Mega Evolução lá, tá ligado? Caraca, mano Que Stelix louco, mano Sério? Ai, é Cancelo isso? Tá, beleza Drop Beleza Vamos lá, então, mano Abre a nossa Luke Pixelmon, mano Opa Caraca, eu não quero pegar vocês Sai de perto de mim Hyperior Electrofire Mano Um Tiranter é legal, né, mano Um Tiranter é legal, mano Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui Porque o Tiranter é um bom Pokémon, velho Deixa eu ver se vai matar Não Não vai matar Beleza Vamos ver se ele entra na Quase que eu dei Miss Click na Master Ball, velho Quase que eu dei Miss Click na Master Ball, velho Jesus Capturei? Beleza Ótimo 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 Eita Templo Templo não Ai Beleza Caraca Eu achei que ia morrer agora Jesus Vai, quebra 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 Beleza Não vai quebrar Não vai quebrar Beleza Beleza Saímos daqui Deixa eu recuperar aqui a minha life, né Que tá Complicada Vamos ver aqui Um Hedge Rock Hum Um Hedge Rock Mano, ele não é uma Pokémon Ele não é um Pokémon ruim Só que Mano, não é um Pokémon que eu queira pegar também, tá ligado? Aí ó, beleza Ficou com pouca vida Agora, Ultra Ball nele Vamos ver se ele fica Mano, vou tocar só algumas Ultra Balls nele Não vou ficar gastando tanta Ultra Ball nele Porque assim, não é um Pokémon que eu vou utilizar na minha equipe, tá ligado? Um Hedge Rock Mas é um Pokémon legal pra ter, tá ligado? Como uma coleção mesmo, entendeu? Só tem que tomar cuidado, mano Pra não dar Miss Click na Master Ball, velho Porque se eu der Miss Click nessa Master Ball Eu vou me matar, velho Sério Vamos ver se ele vai ficar Tá sendo bem complicadinho de ficar Ó lá, não tá entrando Não tá entrando Eu não vou ficar perdendo muito Eita, será que bugou? Mano, o que que deu, mano? O que que deu? Ah, beleza Beleza, eu não consigo fazer nada Bugou Bugou meu jogo Bom, simplesmente bugou meu jogo Crashou meu jogo Tudo bem Tudo bem, né? Vamos lá, então Eita, continuar aqui Um NPC Não quero Ah, mano Sério Templo devia ser proibido Na Luke Pixelmon Sério Porque, mano Nem o templo vem certo Nessa Luke Pixelmon nova, mano Não sei porquê, mano Opa, tem um Pokeloot aqui, mano Eu nunca tinha visto Peguei uma Berry Beleza Tudo bem Tudo bem Vamos lá Continuar Abrindo isso daqui Mano Cadê o Raikwaz? Mano Não, não, não Selo Wolf de Azar Selo Wolf de Azar Beleza Não Tranquilo Tranquilo Beleza Vamos saindo por aqui Nossa Com o Azarado Uma pessoa pode ser Mano Sério Com o Azarado Uma pessoa pode ser Meu Deus Beleza Quer viver Vindo do templo? Um Thundro Não, não vou pegar o Thundro Um Raikou, mano Mano Se bem que o Raikou Ele é legal Porque ele é um Pokémon elétrico, né? Pra paralisar os outros Pokémons, né, velho? Não mata Beleza Beleza Não mata Uia Uia Beleza Beleza Ultra Ball Vai Fica, Raikou Fica Fica logo, Raikou Tu nem é um Pokémon tão difícil, velho Fica Ele já quebrou? Ele usou Reflect Que maldito Olha lá Ele tá quebrando instantânea A Ultra Ball, mano Olha isso Olha lá Nem tá ficando, mano Ele tá quebrando instantânea A Ultra Ball Caraca Ué, Raikou Tá me tirando o Paloc, Raikou O Raikou tá me tirando o Paloc? O Raikou tá me tirando o Paloc, galerinha Eu vou rebentar ele Eu vou rebentar você, Raikou É, você acha que você é forte Porque você é um Pokémon lendário, maluco? Você acha que você é forte Porque você é um Pokémon lendário? Ah, te rebento em dois, Raikou Vai, vai Meu Deus Não tá dando certo, não Ameaçar Não tá dando certo, não, galerinha Não tá dando certo, não Vai, vai, vai Todo mundo falando mal do Raikou Vai, vai Todo mundo falando mal do Raikou Vai, vai Uuuuh 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 Não tá dando certo, não Não tá dando certo, não Mano, eu vou parar de gastar Minha Ultra Ball nele, sério Vou parar de gastar Minha Ultra Ball nele, mano Porque senão, mano Eu vou gastar todas as minhas Ultra Ball Nesse Raikou Ele não vai entrar Eu vou gastar mais quatro, só Mais quatro, vai, ó Uma Uma Ó, se não entrar em quatro Eu vou matar Vou ficar gastando Minha Ultra Ball aqui Ha Ha, ha, ha Sabe o que chama isso, galerinha? Sabe o que chama isso? Medo É medo É medo É medo É medo É medo Beleza Ai, doeu Ai, matou, mano Meu Hash Run Maldito Caraca, ele é forte, mano Caraca, eu não vou ter nada Pra derrotar ele aqui Beleza, derrotei Derrotei Harry Candy Isso daqui Opa, isso daqui é bom O resto pode dropar Beleza Deixa eu deixar aqui dentro No meu inventário E vamos continuar Abrindo nossas Luke Pixelmon Né, vamos ver O que veio de bom O que veio de bom Não quero Não quero Não é um Pokémon que Um lendário que me agrade muito Tá ligado? Ó, veio outro, mano Qual a chance Disso acontecer Mano, não, não Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Vai, mata logo Mata logo Mano, peraí Ah não Eu achei que eles falaram Três deles Lendários seguidos Eu ia ficar What? Opa Evital Evital Eu quero Todos os Pokémons Tão Tão mal, mano Todos os Pokémons Tão mal Putz, velho E agora, mano Será que eu gasto Uma Master Ball Nesse Evital, mano? Será? Ui, eu achei que ele tinha ficado Eu achei que ele tinha ficado Eu achei que ele tinha ficado De primeira, velho Sério Eu achei que ele tinha ficado De prima, mano Vai, por favor, mano Eu não quero gastar Master Ball Em você, Evital Por favor Por favor Fica nessa Contra Ball Ela é quentinha Ela tem ar-condicionado Ela tem ar-condicionado Eu prometo Prometo que eu vou cuidar De você, Evital Prometo Ela tem ar-condicionado Mordamos 24 horas Ah, mano Ai Será? Mano, eu vou tentar Uma Mano, na verdade Pera aí Pera aí Que vai dar tempo 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 Eu vou lá Eu vou realar meus Pokémons Vou voltar aqui E vai dar tempo De pegar ele ainda Fica vendo Fica vendo Fica vendo Vai, vai, vai Ai, meu Deus Para de travar Para de lagar 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 Meu Deus Devia ter ele por ali, mano Pra ele ir dar mais rápido Muito mais rápido Vai, vai Para de lagar 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 Vai, vai, vai Galerinha Vai, galerinha Por favor, vai Eu confio Eu confio que o Evital Vai estar ali ainda Eu confio que ele vai estar ali ainda Aqui Vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ai, meus, olha esse lag Olha esse lag Olha esse lag Não, para de lagar, por favor Por favor, para de lagar Eu nunca te perdi nada Tô chegando ali, galerinha Tô chegando ali, tô chegando ali Calma, a textura do Shadow Luka tá bem bugada, velho A textura do Shadow Luka tá bem bugada Cadê? Ó, era aqui, ó. Cadê ele? Era aqui, não era que ele estaria? Ah, mano, eu perdi o meu vital. Sério, isso? Sério que eu perdi ele? Sério que eu perdi ele? Ah, mano, sério isso? Poxa, eu tô bem triste. Eu tô bem triste agora, sério. Nossa, amei. Deve ter tacado a Master Ball nele quando eu tive a oportunidade, sério. Deve ter tacado a Master Ball quando eu tive a oportunidade. Tudo bem, vai vir outro, vai vir outro, tenho certeza. Ah, spawnou um, mas não spawnou esses lendários bugados. O que veio? Um tapulele, eu não quero. Um reatron... Opa, esse é interessante. Esse é interessante. Beleza. Beleza, esse é interessante, mano. Esse é interessante a gente ter. Mano, eu não vou tacar o meu coisinho aí. Não mata, não mata. Beleza. Beleza. Ultra Ball, Ultra Ball. O Kyogre é interessante a gente ter na nossa equipe, velho. O Kyogre é interessante, mano. Ainda mais se ele tiver a nature boa, mano. Ainda mais se ele tiver a nature boa, vai ser muito interessante a gente ter ele, mano. Sério. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Fica. 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 Maldito, velho. Maldito. Vai, fica logo. Fica logo. Ô, Kyogre. Kyogre. Você pode parar de fazer graça aqui. Você não é... Ah, você não tá com nada não, Kyogre. Você fica nessa Ultra Ball aí. Meu Deus. Que bicho chato. Vai acabar as minhas Ultra Balls, velho. Vai acabar as minhas Ultra Balls que estão aqui no meu inventário. E eu não vou conseguir pegar ele. E eu não vou conseguir pegar ele. Vai, Ressurã. Vai, Ressurã. Põe moral nesse bichinho aí, vai. Põe moral nesse bichinho. Fala pra ele que ele não tá com nada não, vai. Ah, meu Deus do céu, viu? Bom. Fiz uma coisa meio que... Digamos que... Eu acho que foi bom, galerinha. Por quê, velho? Eu joguei a Master Ball no Kyogre, sim. Ele veio modesto, mano. Então a gente vai ter um Kyogre modesto, mano. O que o Kyogre faz? Ele aumenta o Special Attack, mano. Então vai ser muito bom mesmo, velho. Eu vou deixar o meu Kyogre aqui, mano. Porque, mano, um Kyogre bem treinado, modesto, mano. Dá pra fazer muita coisa com ele, mano. E eu vou fazer umas coisas, umas modificações nesse Kyogre. Que vocês vão ver. Um Riatram. Não quero. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Putz, e agora? Será que ele... Tá. Xernas, vai. Beleza. Ficou com nada de vida. Ficou com nada de vida. Tenho uma Master Ball ainda. Tenho uma Master Ball. Mas essa Master Ball ou é pro Raikwaza ou é pro Mewtwo, mano. Ô, Raikwaza. Ô, Zekron. Ô, Zekron. Fica nessa Master Ball. Fica nessa Ultra Ball, na verdade. Ficou? Opa! Opa, galerinha. Boa, mano. Ele é um Pokémon elétrico e dragão. Mano, ele veio long, né? Isso é bom, mano. Porque os ataques dragão... Tem bastante ataques dragão bom, mano. De... De físico, mano. Ótimo, cara. Ótimo, 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 ótimo. Mano, as Nasa estão vindo legal pra gente, hein, velho. Cara... Ah, templo. Caraca, as Nasa estão vindo legal pra gente. Boa, galera. Boa, boa, boa. Boa, mano. Boa, 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 boa. Um Suicune. Um Suicune. Hum... Cara... Não vou dar mais um ataque, senão eu vou acabar matando. Só tenho 15 Ultra Ball, velho. Eu vou tentar gastar aqui um pouquinho nele, o Suicune. Vai que fica, né, mano? Vai que por um acaso ele fica. Sei lá, mano. Sei lá. Vai que ele fica nessa Ultra Ball, né, velho? Não custa tentar. Eu vou até as 10. Eu vou gastar mais 3. Se ele não ficar, eu vou matar ele. Beleza, não ficou. 11. É... Acho que eu não vou ficar com ele, não, velho. Acho que eu vou acabar não ficando com ele. Ah, que droga, mano. Eu vou tacar mais uma, vai. Não custa tentar. Vai que ele fica agora, tá ligado? Vai que ele fica agora. Wait. Ai, não ficou. Ah, mano. Ele podia ficar, né, velho? Olha o Mega Dash ali em cima. Ele podia ficar, né, cara? Ah, mano. Será que... Eu tenho pouca Ultra Ball, mano, agora. Agora eu tenho pouca Ultra Ball. Ah, mano. Eu vou gastar todas, vai. Vai, vai que ele fica, mano. Ah, sei lá. É mais um lendário no tipo que dá pra usar, tá ligado? Ah, não fala que ele bugou. Nossa, que susto. Achei que ele tinha bugado igual o Red Rock, mano. Sério. Achei que ele tinha bugado igual o Red... Mano, eu acho que veio uns 42 lendários nesse vídeo, juro. Vai, 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 vai. Ah, mano. Ah, eu tenho mais quatro Ultra Ball, velho. Ele vai acabar não ficando, fica vendo. Ah, mano. E eu ganhei todas as minhas Ultra Balls nele. Que triste a minha vida, cara. Que triste. Sério, você tem mais duas. Só tem mais duas. Só tem mais duas. Ah, que triste. É a última. Eu vou ter que te matar, se cuide. Porque eu não vou gastar a Master Ball em tu. Ah, desculpa. Desculpa, meu amigo. Eu vou ter dado mais uma coisa, né? Um Thunder Fang, vai. Beleza. Drop out. Opa, né? É um mega coisa. Tá. Eu vou voltar. Tem dois Reatran, mano? Jesus. Jesus, quanto Reatran? Quanto Reatran nesse vídeo? Jesus. Beleza. Eu vou ali, então, realar, galera. Vou ali realar. E... Depois eu vou acabar de abrir essas Luke Pixelmon, beleza? Eu vou fazer mais Ultra Ball ali. Eu já volto, galerinha. Bom, galerinha. Eu acabei de, tipo, gravar uma partezinha que eu não vou utilizar no vídeo. Porque foi muito chato, tá ligado? Porque expulou uma Lattes e eu não consegui pegar ela, tá ligado? Gastei 18 Ultra Balls nela e ela não ficou. Então eu nem vou colocar no vídeo porque ficou uma parte muito chata, velho. Não quero... Hum, o Gensect. Eu quero ele, mano. Putz, pior que ele eu quero. Uia. Beleza, beleza. Ultra Ball. Ultra Ball. Ele é um Pokémon bem legal, mano. Ele é um Pokémon novo, mano. Eu queria muito ele, tá ligado? Eu queria muito que ele ficasse sem essa Ultra Ball. Sério. Eu queria muito que ele ficasse sem essa Ultra Ball. Ah, mano. É chato, né, velho? Meu Deus. O bando de Pokémon insuportável, mano. Dura que eu souber mais um hit nele, ele morre. Eu tô vendo que esse Gensect, ele é tipo o Deoxys, tá ligado? Ele é bem fraco de defesa, né, mano? Eu tô vendo isso. Tô percebendo isso, que ele é muito fraco de defesa. O que ficou? Uia, mano. Vai, Gensect. Fica logo. Fica logo. Você nem é um Pokémon tão assim forte. Vai. Meu Deus, mano. Sério isso? Sério isso, mano. Que eu vou ter que ficar gastando um monte. Fico irritado com isso, mano. Fico irritado. Porque eu gasto um monte de Ultra Ball e eles não ficam. Olha lá. Eles não ficam, mano. Eles não ficam. Tem hora que fica tão rapidinho, mano. Igual o Zekrom, mano. Porque, mano, tem hora que tem retardado, igual esse Pokémon, que não fica, mano. Eu fico irritado, velho. Vou jogar só mais duas. Se não ficou, não ficou. Não ficou, não ficou. Ah, eu não tenho paciência, galerinha. Desculpa, mas eu não tenho paciência, mano. Fico aqui trecando um monte de Ultra Ball até esse Pokémon entrar. Aliás, se fosse um Pokémon muito forte, se eu quisesse muito, velho. Último, senão eu vou matar ele. Tchau. Tem paciência, não. Tem paciência, não. Não tem paciência. Vamos abrir essas Luke Pixelmon que faltam aqui. Fluff. Ah, eu tô abrindo as normal, mano. É abrir a cacassi que sorte. Ah, 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 veio. Venho, 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 ven Meu Deus Vou tentar capturar ele também Eu vou tentar capturar ele também, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Volta aqui, Raikwaza Volta aqui, Raikwaza Volta aqui, Raikwaza Volta aqui, maldito Volta aqui, volta aqui Volta aqui Sai da frente, Aerodactyl Sai da frente Meu Deus, isso não é possível Qual a chance disso acontecer, mano Qual a chance disso acontecer Beleza Acertei? Não, errei Errei, errei, errei Volta, volta, mano Peraí Cadê o Luger? Cadê o Luger? Ah, o Luger tá morto O Luger tá morto, aqui Ah, tá tirando, velho Tá tirando Errei Aqui, agora acertei, acertei Beleza, agora acertei Agora acertei Beleza Extreme Speed Beleza Beleza, Extreme Speed de novo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tenho pouca Meu Deus, eu tenho só 17 Eu tenho só 17 Ultra Ball Meu Deus Agora ferrou o rolê Ai, eu achei que tinha pegado Nossa, ele é O outro ali, acho que é mais forte O outro, ele tá parecendo mais forte, galerinha Calma 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 Ai, eu achei que tinha ficado Achei que tinha ficado, agora Meu Deus, tenho só 15 Ultra Ball Meu Deus, misericórdia Misericórdia, galera Tenho só 15 Ultra Ball Fica, por favor Fica, por favor Fica, por favor 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 Ai, eu achei que tinha ficado, agora Meu Deus Deixa eu só mais 13 Só mais 13 Fica, por favor Por favor, ai, por favor, fica Só mais doze, meu Deus do céu, fica, por favor Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Eu amo você, Raikosa Raikosa, por favor, eu amo você Eu amo você, por favor, fica na outra mão Fica, por favor, por favor Ai, não, quase ficou Tenho dez, tenho dez, tenho dez Dez, dez, dez Dez, dez, dez Ai, não, nove Nove, 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 nove Galerinha, quem não deixou o like Não deixa o like pra ele entrar, mano Dá sorte, né, pra dar sorte, pra dar sorte Pra dar aberto do céu, oito, 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 oito Oito, 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 oito Por favor, galerinha Por favor, por favor, arrebenta o botão de like Vai Ai, tem só sete, só sete Meu Deus do céu Meu Deus, por favor, fica Ai, meu Deus, só seis Ai, meu Deus O único que você der um ataque, eu acho que mata Tô passando mal Eu tô passando mal Eu tô passando muito mal Ah, ele quebrou esse Antônio Jesus Só mais quatro Misericórdia Olha esse Raikosa Só mais duas Só mais duas É a última Meu Deus Qual a chance dele entrar Run Beleza, pra onde ele foi Pra onde ele foi Pra onde ele foi Calma Ele continuou pra lá Ele continuou pra lá Calma que eu vou capturar ele Persegui ele Eu persegui ele, galera Deu tempo Deu tempo Eu peguei mais ultra-baú no meu baú Vamos lá, mano E agora? Agora, Extreme Speed Mais um Extreme Speed Ai, meu Deus Calma Vai Peguei mais um pack de Ultra Ball Vou gastar um pack de Ultra Ball nele Sério Vamos lá Ele tem que ficar, mano Sério Ele tem que ficar Parece que ele é muito forte Broker Free Ele tem Dragon Dance, mano Já vi que ele tem Dragon Dance, mano Já vi que ele tem Dragon Dance Ai, eu achei que ele tinha ficado agora Vai, Raikwaza Do meu coração Fica nessa Ultra Ball Por favor Por favor Por favor Por favor Eu nunca te pedi nada Eu nunca te critiquei Eu nunca falei mal de você Sabe que eu te amo Vai, Raikwaza Por favor, Raikwaza Por favor Por favor Ai, ele matou Meu Deus Vai, Raikwaza Bota medo nesse cara Vai 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 Ai, meu Deus Misericórdia Nossa Senhora Ai, meu Deus do céu Ele tá Ai, ele tá ferrando As minhas Ultra Ball Ai, fica Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Fica Fica Nessa Ultra Ball Genosabado Olha, ele vai acabar batendo Todos os meus pokémons De novo, velho Ele vai acabar batendo Todos os meus pokémons De novo Ah, mano Ele tá usando o Fly, mano Que desgranhento, velho Olha isso Ele vai acabar batendo Todos os meus pokémons Eu deixei o PC lá pra trás Tô ficando irritado Sério Tô ficando muito irritado Sério Dura que se eu der um ataque Ele vai morrer Se eu der um ataque Ele vai morrer Um ataque Ele morre Olha isso Ele tem Dragon Dance, mano Se ele tiver Outrage Já, mano Já era, mano Ele formar uma triboa Já era Por favor, fica, mano Fica nessa Ultra Ball Meu Deus, mano Meu Deus, mano Por favor Fica Olha isso Ele é muito forte, velho Ele é muito forte Ah, mano Por favor Meu Deus, mano Olha isso, galera Olha isso Ah, ele quebrou Calma Ele tá tomando dano Ele tá tomando dano pra terra aqui Será que eu consigo pegar ele? Dura que eu não consigo ver a vida dele, mano Ó, tô salvando a sua vida, Raikwaza Tô salvando a sua vida, mano Mano, meu Deus do céu Tô salvando a sua vida, Raikwaza Não é possível que você vai querer Preferir morrer Do que entrar na Ultra Ball, velho Calma Calma Como, como? Agora ele vai entrar Ele vai entrar Ele vai entrar Meu Deus, mano Sério que você prefere morrer? Meu Deus Meu Deus, Raikwaza Não 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 Ah, ficou 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 Eu que peguei Eu peguei Peguei Meu Deus Eu não acredito Eu não acredito Ele ficou Eu consegui capturar ele Eu não acredito nisso Meu Deus Eu sou o Deus do Raikwaza Eu sou o Deus do Raikwaza Não é possível Não é possível Ele ficou Ele ficou Ele ficou Ele ficou Ele ficou Eu não acredito nisso Ele ficou Ele ficou Ele ficou